Música Olá galerinha, tudo bem? Tava eu aqui no meu maravilhoso sofá galera Descansando um pouco, hoje o dia foi muito cansativo né Tava aqui assistindo um pouquinho de TV Tava vendo aqui Gabriel Guedes Né, um louvor chamado Vitorioso S Quem gosta de louvor tem que ouvir esse louvor porque é lindo demais Mas esse não é o assunto do vídeo Eu tava aqui assistindo e de repente a minha lâmpada queimou galera E pra quem não sabe, quando eu não estou no Youtuber Eu exerço a função de eletricista galera Então hoje eu vou dar uma dica Galera, é uma super dica pra vocês Nós sabemos que essas lâmpadas LEDs não são tão baratas né E hoje eu vou ensinar vocês quando a sua lâmpada LED queimar Você conseguir consertar ela galera Então vai ser algo bem rápido É só mais uma dica, é só ajudar vocês Por exemplo, se uma lâmpada hoje é R$10,00 essas de LED Vai, queimou R$5,00 você vai gastar R$50,00 Mas se você arrumar elas galera, você vai economizar R$50,00 Vai durar mais um ano, uns dois anos, três anos dependendo Enquanto tiver LED eu vou mostrar pra vocês que você vai conseguir arrumar essa lâmpada E é isso aí galera, vamos a dica aí Então galerinha, agora a gente vai mostrar passo a passo como consertar essa lâmpada LED Trouxe uma lâmpada boa e uma ruim que foi a que eu retirei como vocês viram no vídeo E por que eu trouxe a boa? Primeiro eu vou mostrar pra vocês e vou tentar fazer sem corte Pra que vocês possam ver que realmente é verdade galera Essa é a boa Essa é a da Philips Beleza? Quem tá vendo aqui é Philips Aí Philips, partocina a noz aí E temos aqui a que eu tirei que é da Orolux Que tá zoada Não está acendendo galera, olha lá Beleza? Então agora eu vou ensinar vocês a consertar ela Primeiramente galera Você precisa arrancar isso aqui Não é muito fácil de arrancar, tá? Porque o pessoal mete uma cola aqui Não sei o que que é aqui Que segura bem Então se você tentar rosquear Você não vai conseguir Você tem que tirar puxando pra frente Assim ó, tá? Aí você vai conseguir tirar com mais facilidade E mesmo assim tá duro algumas, viu? Aí ó Consegui tirar aqui fácil Ó aqui ó Tem uma colinha branca aqui ó Do lado Calma aí Essas motos aqui Beleza galera Como você sabe se essa lâmpada tá queimada galera? Nós temos esses pequenos LEDs aqui ó Pessoal Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem um LED Que tá com um pontinho preto Vocês estão vendo que é a única lâmpada que está com um pontinho preto? Essas outras aqui não estão Mas essa aqui está Então o que você tem que fazer? Como esses LEDs estão em série É um caminho contínuo E se uma romper Ela acaba abrindo E não tem como esses LEDs Esses LEDs iluminar Acender O que nós vamos fazer? Nós vamos arrancar Tá? Esse LEDzinho Se você tiver um alicate de corte Você pode destruir ele ó Ó lá galerinha ele se arrebentando ó Pode tirar Pode detonar ele Tá? Quem tiver um alicate de bico também ó É muito mais fácil Beleza? Muito mais fácil Então galera Agora eu rompi ele Tá? Pra vocês Desculpa aí um pouquinho Ele pro lado Mas aqui ó Destruí eles Beleza? Agora Deixa eu falar aqui pra vocês Nós vamos usar A única coisa que vocês vão precisar comprar É esse ferro de solda Tá? E um pouquinho de estanho E eu vou mostrar aqui pra vocês Tá? Esperar alguns segundos pra esquentar Que eu esqueci de colocar antes Ele esquenta rapidinho Ele esquenta rapidinho galera Vou tirar ele aqui da tomada pra me poder soldar aqui ó Tá desligado galerinha Se vocês forem fazer isso aqui ó Se vocês forem fazer isso aqui ó Desliga Porque aqui você vai ter o apoio ó Pra você poder fazer a soldinha nesse Nesse circuito aqui tá? Então a gente vai esperar esquentar um pouco Ó galerinha já tá derretendo o estanho Vou tentar centralizar mais pra vocês poderem ver A única coisa que vocês precisam fazer ó Colocar a pontinha do estanho E tomar cuidado que isso aqui Queima tá galera E ó Fechar o circuito aqui ó Pronto galerinha Galerinha fiz uma soldinha aqui ó Preenchi Onde tava o LED Vou fechar ela E agora vamos Ver se vai acender galera Cuidado aí gente Paran! Está recuperado a lâmbara galera Mais um ano aí Sem comprar a lâmbara galera E esse vídeo merece um like hein galera Comenta aí se vocês já arrumaram alguma lâmpada Ou se tentaram fazer e deu certo Beleza? Quero dizer que nem todas as lâmpadas vão dar certo isso tá? Tem que ter o pontinho no LED tá? Se não tiver deve ter queimado um transformador Alguma outra coisa que não o LED Sendo só o LED a gente consegue recuperar essas lâmpadas Beleza galera? Então um abraço aí E até o próximo vídeo galera! E aí E aí E aí E aí E aí